Episódio passado, começamos mais uma temporada. Luquinhas, focado no Criciúma, fez 4 gols em uma partida e venceu de 4 a 0 o Curitiba. Porém, o seu futuro ainda está em aberto. Ele não sabe se vai para um time de elite no futebol brasileiro ou se continua mais um pouco no Criciúma. Ele realmente gosta do Criciúma, mas ele não sabe o que faz. Galera, só uma paradinha aqui importante. Ia ter live hoje, 5 horas da tarde, mas ela foi adiada para a próxima segunda-feira, beleza? Então, segunda-feira, dia 13, às 5 horas da tarde, vai ser a nossa live. Então, hoje não teremos live. Para você que estava esperando aí, foi adiada para segunda-feira, beleza? Aguardo vocês na live segunda-feira, às 5 horas da tarde. E aí, rapaziada, eu fui no comentário de vocês e o que teve mais like foi para mudar de time. Para ir para um time de elite no futebol brasileiro, os times que eu apresentei no vídeo passado. Beleza, a gente vai fazer isso. Mas temos um pequeno problema. Depois do jogo contra o Curitiba, que a gente venceu de 4x0, o tempo avançou automaticamente. Não dá para eu parar antes, tá? Ele para aqui, no próximo evento. E o próximo evento é o último dia da janela de transferência. A gente está aqui, no último dia da janela de transferências. E eu pensei que eu poderia pedir transferência no último dia. Porém, está fechado para eu fazer um pedido de transferências. Eu ainda tenho duas ofertas aqui. A do Criciúma, que vocês pediram para eu não aceitar. E tem a oferta do Breast, time europeu, que também acabou. E a gente não vai aceitar. Não aceitamos até o momento e a gente não vai aceitar. Então, o que acontece? Como o comentário que teve mais like foi para a gente mudar de time. De fato, a gente vai procurar um time de elite no futebol brasileiro. Para se mudar nessa temporada ainda, no meio da temporada. E até lá, a gente vai dar o máximo ao Criciúma para tentar conquistar a Copa do Brasil. Vai ser o nosso objetivo da vida do Luquinhas. Conquistar a Copa do Brasil pelo Criciúma. Sairia com um título histórico e iria para um time de elite do futebol brasileiro. Vamos ver o que acontece. Eu queria mudar agora, porque o comentário ganhou. Porém, não dá. Não dá para fazer mudança aí no último dia da janela de transferências. Eu acabei descobrindo agora com vocês. Então, pode bater o martelo. Temos uma decisão. Vamos sair do Criciúma. Porém, não agora. Temos mais meia temporada para conseguir aqui fazer o milagre e conquistar a Copa do Brasil. Bom, e olha só, mano. Teve também uma renovação de contrato aqui com o Criciúma, mas eu não aceitei, tá? Mesmo assim, teve. Acabei de ver aqui nas notícias. Fiquei também curioso com isso aqui. Saiu as minhas ofertas. Eu não posso pedir transferência ainda, porque a janela está fechada. Mas como não apareceu nenhuma proposta e eu não saí do time e não pedi para sair, eu acho que então tem uma renovação aqui automática. Então, teve renovação sim com o Criciúma. A gente passou uma temporada treinando aqui velocidade e resistência. Eu acho que agora a gente pode tirar até um pouco de resistência e focar, rapaziada, em chute. Vamos treinar então 6 de chute e 6 de velocidade essa temporada. E agora para comemorar então esse contrato renovado até o meio da temporada, temos o jogo de volta contra o Coxa. A gente ganhou de 4x0 com 4 gols do Luquinhas na primeira partida. Olha só, o Criciúma já indo para cima aqui. Rapaz, nossa senhora, ia para longe, né? Nosso zagueiro ainda acabou tirando. Agora sai o goleiro de lá. Aí, fecha aí, zaga. Vai, minha zaga. Não deixa bater golaço. Nossa senhora. Um bonito gol do Coxa. Um chute fora da área do Robson. Cara, que batida, né? A bola caiu rápido. Primeiro uma saída errada do goleiro horrível. O meio campo estava voltando ainda, que o time estava sendo contra-ataque. Olha o chutaço que o Robson acertou. Só faltava a gente tomar de 4x0 ou 5. Aí, esquece, né? O Kaiser toca. Toca a bola à frente. Vem o cruzamento. O Lucas escapa. De esquerda passa perto. A gente deu uma escapadinha bonita aqui, ó. Mano, nossa, passou perto. Olha o Coxa vindo de novo. Os caras estão... Mano, estão com vontade de fazer acontecer o negócio. Natanel faz o cruzamento. Calma, isso. Calma, Criciúma. Vamos para cima. Rapaz, olha o toque que o zagueiro deu. A gente consegue salvar aqui. Boa. Ai. De novo a gente salva. Um passo errado do time. Boa bola. Ah, meu candelo. Criciúma é muito mal na partida, né? Explicente, cara. Estão levando com a barriga total isso aqui. Na bola. Ai, o juiz deu falta, mano. O que vai sair gol desse lance não está escrito. É a cara. Olha isso. Brandão. Vou tentar evitar aqui. Não dá para dar carrinho nesse jogo, mano. O juiz marca qualquer coisa. Não foi falta, velho. O que é isso? 2x0 para o Coxa e, ó, liguei o alerta vermelho aqui porque está perigoso. Golaço, né? Dois golaços. O Criciúma ganha o primeiro jogo de 4x0. A gente pensou que estava já garantido. E agora, no primeiro tempo, já está perdendo de dois do segundo jogo. Olha aí, parece que o time quer entregar, mano. Olha o Kaiser brigando. Ele tenta virar lá para o Candelo, mas tocou mal, né? E aí, meus zagueiros se atrapalham. Nossa senhora, os jogadores são meio cabeçudos, né? O que é isso? Vamos lá, escanteio. Candelo. O Luquinhas está ali no meio da área. A bola vai procurando ele. Ele cabeceia. O goleiro pega no susto. Voltou para a gente. Bati de primeira na zaga. Já está jogando o Criciúma. Passa errado da zaga. Brandão. Ganhou na força de dois. Olha só. Puxa para fora. Pensei que a gente ia tomar, mano. Olha o cruzamento. Cuidado. Boa. Valeu. Pelo menos tirou daquele sufoco ali. A gente vai, briga, ganha. Cara, vamos se mandar aqui na velocidade. Estou olhando para a área. Não tem ninguém na área. Então eu vou sozinho. Lá vai o Lucas. Bateu de esquerda para tirar do goleiro a caixa. Gol. Já que o time não está funcionando, ele decide. Bota a bola embaixo do braço e vai resolver. Ele mesmo, pô. Ele mesmo. Arrancada. O coach estava desorganizado, todo na frente. Quer fazer mais gols. A gente aproveitou essa brecha. É uma bola que a gente recuperou ali. E foi correndo. A gente está correndo muito mais do que a temporada passada. Do início da temporada passada e retrasada. Cara, a gente melhorou muito nesse quesito arrancada e velocidade. A gente consegue ali uma boa arrancada. Atira do goleiro para fazer o dele. Olha o Lucas. Tem aqui, ó. Boa bola. Boa bola para o Candelo. Vai o Candelo. Vai o Criciúma querendo empate. Cruzamento. Vai o Kaiser. Para fora. Descanteio. Vamos lá. Se mexe aqui. Vai bola lá atrás. Tira a zaga. Quem vai? Vai chutar, filho? Voltou no Lucas. Ninguém do coxa vem? Agora veio dois. A gente sofre a falta. Bom, o juiz mandou continuar. Quase que o Kaiser faz. Vai acabar o jogo. Criciúma vai conseguindo a classificação. A gente dá uma segurada na bola. Ele escapou. Deixou no chão primeiro. Vai para cima. Pensei que o cara ia dar o bote antes, mano. Na hora que eu fui chutar, ele deu o bote. De novo o Lucas. Segurando a bola aqui. A gente vai segurando a bola. Sofreu falta. É para acabar o jogo. Tem a chance ainda. Bola para ele de novo. A gente já está morto, né, mano? A gente não consegue mais fazer nada. O importante é isso. Criciúma passa de fase. 2x1. Perdemos o jogo, mas conseguimos a classificação. E bom, 5x2 no agregado. Então, tranquilo, né? A gente passa de fase e vamos pegar o Cruzeiro. Então, aqui o Cruzeiro que subiu a divisão, né? Está na Série A com a gente essa temporada. E acabou ele vindo a Nova I por 3x0 ali, ó, no agregado. E cara, olha a nossa nota nesse início. Tudo bem, só dois jogos, cinco gols, duas partidas. Mas o início é muito promissor. E como eu falei para vocês, o nosso foco máximo, rapaziada, é a Copa do Brasil, que ela vai até metade da temporada. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para as coisas acontecerem aqui. Estou olhando o time do Criciúma, né? Teve algumas contratações, acho que duas ou três, mas nenhuma de impacto, nenhuma para ser titular, né? Então, é praticamente o mesmo time da temporada passada. Já o Cruzeiro ali, ó, tem o Matheus Pereira, que é bom de bola demais. 79 está na ponta direita. E tudo bem que só tem dois jogos, mas, ó, o Lucas está brigando pela artilharia da Copa do Brasil com cinco gols. Mano, esse Juan aí, o que está acontecendo com ele, hein? Seis gols já o Juan, cara? Que que é isso? Eu pensei que eu ia ser o artilheiro, que eu ia estar na artilharia. Mas o Juan, aparentemente, está metendo muito gol também. Primeiro jogo aí na nossa casa. Se a gente fazer exatamente o que a gente fez contra o Curitiba, 4x0 no primeiro jogo em casa, vai ser lindo. Estádio lotado para receber aí Criciúma e Cruzeiro. E é o primeiro jogo pós, é inovação automática. Então, a torcida está feliz, o Luquinhas está feliz, está todo mundo feliz. Vamos tentar aí fazer uma boa partida. Criciúma já vem para cima. Opa, já derrubaram o Lucas. Bola para a gente aqui. A gente vai fazendo passe. Ô, louco! Jogadaça! Vem o... Não, era por cima essa bola. Era por cima essa bola, mano. Que jogadaça do Bolassi. Ô, Bolassiê. De novo, Criciúma já tentando o ataque. Viseu. O cumpro do Lucas foi forte. Ele chegou na frente e bateu! Gol! O Camisa 8 faz. Que faz a artilheira. E vou falar para vocês. O ataque do Criciúma foi lindo. O Viseu ganhou bem no corpo. O passe do Viseu não... Mano, na real foi na medida. Eu ia falar que não foi tão bom, mas foi na medida. É que o zagueiro vai dar o combate no Lucas. Olha lá, o zagueiro deixa de fechar o meio. Vai dar o combate no Lucas. Ele, nessas giradas de corpo, perdeu velocidade. A gente passa na frente. E aí o passe do Viseu fez a bola ficar parada na nossa frente. Vocês viram, né? E aí foi caixa. Cruzeiro já vem tocando, tá? Esse aí é perigoso. Tem que fechar aqui a marcação nele. Tem que cuidar para não fazer pênalti. Ele abridou, dribla. Olha o cruzamento. Cruzeiro já quer dar a resposta. Meu goleiro pegou. Toca atrás para o Lucas. A gente traz. Dá uma giradinha. Toca no meio da área. Vem tabela. Vem chute colocado para fora. Boa, 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 boa. Vem de novo em mim. A gente vai para dentro. Viseu. Viseu. Golaço pode tentar o chute. Que paulada. Que golaço. O Criciúma faz 2 a 0. É isso, Golaço. Olha o Viseu, hein? Critico ele direto. Mas esse jogo eu tenho que elogiar o homem, mano. O cara está bem, pô. Boa construção lá pela ponta. O Viseu novamente. Domina, protege, toca. E aí, cara, olha aí, ó. Bolácio. O Bolácio faz um bonito gol. Claudinho faz o lançamento. O Viseu será que vai ganhar? Essa bola foi meio forte mesmo. Ai. Quase que eu consigo aqui. Vai, meu ouvinte, aí. Ih, rapaz. Matheus Pereira na cara do gol. Matheus Pereira acabou tocando de lado. Arthur Gomes. O que ele vai fazer? Tem marcação com ele, pô. Tem marcação. Vai, chega. Isso. Não dá espaço muito bem, meu latero. E, ó, saiu direitinho. O Viseu tentou tocar no Bolácio. Quase deu certo. Vamos fechar aqui o meio. Boa tabela, hein. O que é? Gostou da tabela, Kai? Boa. Usou. Porta. Vai sobrar pra... Comigo. Vai sobrar comigo. Tentei driblar aqui atrás. E aí, dei bobeira. Aí, eu dei bobeira. O time ajeita a bronca. Boa. Eduardo. Boa, deu. Conseguimos sair dessa situação e estava complicado. Fui derrubado. O Juiz manda continuar. O Criciúma quer mais gol. Boa bola. A gente traz pra esquerda. Vai bater firme. Conseguiu fechar rápido ali o zagueiro do Cruzeiro, hein, mano. Olha como a gente vai pra finta, ó. Puxa ali pra esquerda e ele consegue bloquear o chute. Escanteio. Tem mais uma boa chance o Criciúma. Vem o cruzamento. A cabeçada. Ai, ai, ai. Quase, velho. Quase. Eu toquei aqui. Boa bola vem em cruzamento. O Viseu vai tentar passar por todo mundo. Não vamos tomar, time. Por favor, não vamos tomar. 2x0 tá muito bom. 2x0. Isso. Ai, passei errado. Passei errado. Filipe Machado foi bem. Agora a gente que rouba. A gente roubou. Isso. E o Juiz acaba. Belíssima vitória. Torcida do Tigre deve estar muito feliz. O Criciúma Dortmund vence mais uma na Copa do Brasil. E o Viseu, ó. Sai aplaudido. Jogo de volta agora, já. Lá no estádio do Cruzeiro, Mineirão. Acredito eu. Caralho, o time tá preparado. O time só tá jogando. Copa do Brasil, como eu falei. Esse início aqui é só Copa do Brasil. Então o time tá focadinho, descansado. Assim como o Cruzeiro também, né? Então vamos lá tentar fazer a boa e conseguir classificação pra próxima fase. O estádio do Mineirão lotado. O Cruzeiro vai vindo pra cima, cara. A gente tem que ser estratégico pra esse jogo. É jogar no contra-ataque. Alveron, ele é bom. Boa. De novo, tô aqui na marcação. Gabriel Alveron. Na bola. Na bola. Isso. Primeiro juiz que entende o que que é. Falta o que não é falta. Aí eu também entreguei a bola pro Cruzeiro de volta. Olha o B.O. Vai, alguém dá um chutão nessa bola, mano. Isso. Isso, meu latera. Vamos virar esse jogo. Boa bola lá pro Bolace. É o Candelo, na verdade, né? Ele já abriu. Foi o Viseu. Não dá apoio pro Viseu aqui. Foi bem. Segura. Já toca no Bolace. É o Candelo. De novo errei. Vamos chutar forte. É caixa. O homem faz logo no início. Que fase, amigos. Que fase. Cara, quando a fase é boa, tudo dá certo. É impressionante. Que sorte. Mano, que sorte que a gente tá. O Candelo vai tentar o passe ali, o chute. A bola fica sobrando. A gente tava atento, né? O Lucas tava atento. O Luquinhas, L. Begodão, bota o Criciúma, Dortmund na frente. A gente fez o passe pra ele. E eu sempre tento me aproximar, né? Porque pode acontecer isso mesmo. E olha lá. Ele foi muito rápido. Finalização boa. E faz o gol. Mas o gol saiu. Boa recuperação. Lá vem Criciúma de novo. Por ele. Gol legal. Quem dá o... Viseu. Que isso? Ele perdeu. Viseu perdeu. Escanteia. Vamos lá. Vem a bola viajante. A gente tenta brigar. De novo tá vivo ali. Rapaz, se sobra, já meteu o chute. A gente faz uma girada bonita. Toca. O Criciúma tá demais pra esse jogo. Vem o lançamento. Chegou a bola lá no meio de campo. Tocou atrás, velho. O Lucas de novo. O Lucas de novo. Pode gritar que é gordo homem. Tem até dancinha. Que isso? Vou repetir de novo. Que fase. Cara, simplesmente dá tudo certo pra ele. De novo no lugar certo. Bem, boa jogada do golaço, né? E aí a marcação do Cruzeiro deixou a gente totalmente livre. A gente sabe que o Lucas é um cara que tem um chute. Uma finalização muito boa, tá? Ele não é centravante. Mas a gente sempre bate bem. Ali da entrada da área. Finaliza bem perto do goleiro. E é caixa. 2x0. Dois gols do homem. Japa. Toca no Fernando. Cara, o juiz vai marcar falta. Daí pra sair gol é aquela coisa, né? Tem que cuidar agora. Tentar evitar aqui com a barreira. Vamos ver se a gente consegue. Isso aí é meio gol nesse jogo. Lá vem um japa. Boa, pegou na barreira. Descanteio. Vem o cruzamento. Nossa, quase gol do Cruzeiro. Bem o Viseu, hein? Já toca ali o Lucas. Ó. Já começa assim o Criciúma. Já começa de novo o Criciúma. Pessoal naquela entrada da área. A gente escapa de novo. Bateu firme. Nossa senhora. Gol! Head trick do homem. Head trick do homem. Do Criciúma. Que isso? Um lindo gol. De novo, marcação meio frouxa do Cruzeiro. Dá liberdade. A gente escapa na velocidade. E aí, mano. Um foguete, tá? Mas um foguetaço. Se liga. Passe do Candelo. Olha como a gente já domina esse saindo do zagueiro. E aí o lateral não consegue chegar a tempo. E o chutaço. Cara, o Criciúma tá numa pressão alta que tá maravilhosa. 3x0 no primeiro tempo. A gente praticamente ali 1x2 já com classificação. Colou no pé do Lucas. Já deu tapa aqui pro Candelo. O Candelo já solta no Lucas. A gente já bota na frente de novo. Agora. Tá valendo isso aí. A gente deu um perdido no cara aqui. Ah, veio outro que eu não tinha visto. Só dá a Criciúma. Lá vem o Criciúma de novo. Boa jogada, Candelo. Já solta no Lucas. Deixa a bola passar pra esquerda. Bateu firme pra fora, mano. Olha o Eder. Bota no Lucas. Traz pra esquerda de novo. Perna ruim pra fora. Mano, a gente tá tendo tanta chance que tá até estranho. Parece que a gente tá jogando treino. O Cruzeiro tá muito mal. Desistiu da partida, parece, né? Tão abatido demais os jogadores. Bom, agora eles têm uma chance de ouro, tá? Uma falta muito próxima. Matheus Pereira na bola. Ele bate bem. Olha o Cruzeiro. Pegou. No Kaiser, eu acho. No meio. Chute pra fora, é. Não dá nada certo pra eles. Lucas passa roubando. Deu mole a zaga. A gente leva. Tentou cortar pra esquerda. Isso. O juiz vai dar pênalti. O juiz marca pênalti. Olha só os jogadores do Cruzeiro. Cara, a gente foi pra pedalada, foi pro drible, mas não foi falta. Não foi pênalti. Depois, talvez, ali teve um movimento meio estranho, mas acho que não foi, não. Cara, tá bom. Os nossos dribles estão encaixando. A gente sempre consegue alguma coisa. Lá vem ele, sempre bate na tranquilidade. Vem o Lucas de novo. É mais um jogo na temporada com quatro gols. O homem está demais. Aí, ó. Esse último, mas não foi. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. A sorte tá brilhando pra gente que até o juiz tá nos ajudando, mano. Que coisa, hein? Depois de uma temporada inteira sendo roubado. E aí, a categoria, né, velho? Categoria impressionante pra bater pênalti. Ele tira a força ali quando vê que o goleiro vai pro outro lado. Golaço. Matheus Pereira tem a chance agora. Matheus Pereira. Saiu o goleiro na hora, mano. Salvou. Olha o azar que eles têm. Nada dá certo pro Cruzeiro, mano. Impressionante. Estão errando tudo. E a última bola do jogo é do Criciúma. O Trauco tem a chance de botar a bola na área. Ele vai. Ele bota lá atrás. Nossa senhora. Olha isso. Uma humilhação absurda. O Criciúma faz 5x0 no Mineirão. E o Éder ainda manda a torcida ficar calada. Esculacho. Um completo esculacho que a gente tá vendo aqui, mano. Cruzamento do Trauco foi perfeito. O Éder foi perfeito. Cara, que isso. Que esculacho. Cruzeiro simplesmente sendo humilhado. De uma maneira surreal. 5x0 na sua casa. O Criciúma destrói o Cruzeiro. E olha só. 4 gols do homem. É temporada por enquanto. Esse início é brilhante. Brilhante. E olha só, gente. Vamos pegar o Bahia. Tá? A Copa do Brasil tá chegando nas quartas de final. O Criciúma. Tá bem. Cara, mas a gente tem um problema aqui. Sério, rapaziada. Lesão. Deixa eu ver quanto tempo a gente vai ficar de fora. Ah, não vai dizer que a gente vai perder esses jogos. Um dia só. A gente vai perder o primeiro jogo contra o Bahia. Isso vai ser um golpe absurdo. Cara, vai ser um golpe muito absurdo. A gente tá bem pra caramba. 7x0, 5x2 aí. No agregado das duas primeiras eliminatórias. E olha só. O artilheiro é o Lucas isolado com 10 gols, velho. Só pra vocês terem uma noção. 10 gols. E o Bahia, que a gente vai enfrentar agora, eliminou ali o Cuiabá. E depois tirou o Internacional. Cara, agora vamos ver o seguinte. Rolou o jogo. 1x1. Não foi ruim. 1x1. Cara, lindo, lindo. O Criciúma segura 1x1 contra o Bahia. E bom, estamos liberados pra jogar. Agora a gente vai pra cima do Bahia na nossa casa. É hora do Tigre ir pra cima. Mano, olha isso. O time tá perfeito. Kaiser no ataque. Tá Lucas. Tá direitinho. Ninguém que setinha pra baixo. O time do Bahia tem um meio campo e um ataque até que qualificado. É perigoso. Então a gente tem que ter atenção. Mas a fase de Lucas e Criciúma é ótima. A gente tem que aproveitar pra conseguir passar pra semifinal. E começa a partida. É guerra, hein, rapaziada. Não dá pra dar mole. A gente tem uma chance muito boa. Que o primeiro jogo foi lá. A gente empatou 1x1. Foi um ótimo resultado. Primeiros movimentos. Criciúma já começa a tocar a bola e toca bem. Vai, Trauco. É tua. Bahia também toca bem a bola. Tem isso, né? Bahia é muito forte. Esse cara já vem num passe venenoso ali. Ai, boa, Trauco. Escapa. Tem um candelo lá na frente. Eu tentei mandar no candelo, mano. Tentei. Olha o Biel Everaldo. Tabela rápida. Marcação chega. Não foi nada. O juiz manda seguir. Troca de passe rapidinho. Éder, Lucas. Rola a tabela. Vem o chute. Já testando o goleirão. O Adriel bem. Trauco tem espaço pra correr. Solta no Éder. Pro Everton Ribeiro que roubou a bola minha na falta. E é boa a falta pra o Criciúma. O Trauco. Manda bem, mas foi o Claudinho que cobrou a bola. Poxa, foi minha a bola aí? Não, né? Já toca rápido. Candelo. Solta no Lucas. Tem liberdade. Toca por cima! GOOOOOOOL! O Camisa 8 faz! O Criciúma sai na frente, cara. Que fase que a gente tá. Maravilhosa. A gente sempre tem se posicionado bem nessa posição do campo. Ó, o goleiro saiu. Eu vi o goleiro sair. Eu mandei a cavadinha. Eu mandei a cavadinha. A cavadinha não foi tão alta, mas foi o suficiente pra tirar do goleiro, né? Ela não foi tão por cima do goleiro assim. Liga só, quando eu vi o goleiro em cima, ó. Acabei. O movimento que ele faz é lindo, né? Suficiente pra tirar do Adriel. 1 a 0 pro Criciúma. Agora o Bahia vem pra cima. Deu gol pros caras. Deu gol de empate. Acabei de dar o gol de empate. Fiz a falta. Tem que parar essa mania de dar. Ainda tomei cartão amarelo. Cara, mania de dar carrinho, que eu acho que vai dar certo pra tirar. Acaba... Ó, e pior que o Everton foi o... Everaldo, eu acho... Sei lá, não sei o nome do cara ali. Escondeu bem a bola, pô. Agora o Everton Ribeiro mesmo. Tem a cobrança boa. Salvamos. Descanteio pro Bahia. Perigo ainda ronda a área do Criciúma. Everton Ribeiro na bola. Meu medo... Isso, tira daí. Meu medo é entrar nessa bola. Eu não tô vendo o gol, mano. Dá um nervoso por causa da câmera vai girando. Vamos fechar aqui, ó. Isso. Descanteio. Tira a zaga. Boa. Vai, Eder. Se manda. Vai acabar o primeiro tempo. Se manda pro juiz acabar mesmo. Nem vou correr mais pra não cansar. O juiz segura. Segura nada. Primeiro tempo, então, encerrado. Criciúma vai vencendo. Kaiser, Lucas. Kaiser, Lucas. Candelo. Tabelinha rápida no meio. Tem o Kaiser de novo. Kaiser vai tentar o chute. Desarmado na hora. Tirou a bola da ali. Jogou pra longe. Pior dada e Criciúma. Disparou lá pela esquerda. Vai, Lucas. Fez a fita. Opa. Cai que é pênalti. Cara. Esse foi mais pênalti que o jogo passado, tá? Contra o Cruzeiro. É porque o meu jogador não caiu. Kaiser solta no Lucas. Bateu de esquerda. Pegou, Adriel. O Marcos não tá decidido. Só tá 1x0 ainda. Se eles marcarem um gol, vai matar a gente aqui. Vai ficar tudo igual. Everton Ribeiro. Tá louco com uma faltinha aqui, né, Everton Ribeiro? Boa. Cuidado. 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 Ai, ai, ai. Salva o goleiro. Salvou. Salvou o goleiro do Criciúma. Que defesa. Vamos tirar essa bola daqui. Isso. Anda lá. O Bahia tá fazendo uma pressão grande. Vamos respirar um pouco. Vai, vai, vai. Isso. Lateral foi bem. Bem demais. Claudinho. Os caras tão marcando em cima mesmo, tá? O Bahia se jogou pro ataque. Acaba. Um gol do homem, o Criciúma. Olha. Tá fechando o tempo aí, hein. Os caras tão se cobrando. Um gol do homem, o Criciúma. Passa pra semifinal, hein. Campanha, por enquanto, muito forte do Tigre. E o Lucas foi o melhor da partida. Bom, rapaziada. Passamos de fase. E agora, vamos pegar o Santos, tá? Vamos enfrentar o Santos. Do outro lado, é simplesmente... Cara, não tô acreditando. Pai Sandu e Grêmio. Não é possível que o Pai Sandu, nosso ex-time, tá na semifinal também. Aqui, ó. Criciúma e Santos, Pai Sandu e Grêmio. Que doideira, velho. O Pai Sandu numa semifinal de Copa do Brasil também. E a gente pode enfrentar eles na final. Seria muito épico se isso acontecesse. Claro que a gente tem o Santos. É um jogo muito difícil. Mas, cara, imagina se Criciúma passa e Pai Sandu passa. Ia ser uma final épica pro Luquinhas. Mas, assim, agora a gente tem um detalhe muito importante. O Criciúma vai jogar Libertadores, tá? Ficamos em terceiro no Brasileirão e a gente tá no grupo 5. Com Boca Juniors, Libertar e Deportivo Tátira. Não é um grupo tão fácil, não. E antes do jogo contra o Santos, a gente vai pegar o Boca Juniors na casa dos caras. Então vai ser um jogo muito interessante pro Luquinhas, né? Enfrentar o Boca na casa dos caras, mano. Com a torcida lotando estádio, uma super pressão que é lá. Vai ser muito doido. Então o próximo vídeo teremos a estreia na Libertadores nessa temporada. E também a continuação da Copa do Brasil, que vai ser doideira. Fica ligado, hein?